Dando continuidade ao segundo vídeo, o cafezinho, esse cafezinho aqui é famoso não só no Brasil, mas fora do Brasil também, pois muitos irmãos receberam desse cafezinho, na época que existia a lista de transmissão, é um cafezinho feito com muito amor, muito carinho, e fica aquele convite para que um dia, se um de vocês estiver, os que for fora do Brasil, que estiver no Brasil, e os que for aqui do Brasil, estiver em São Paulo, dá uma passadinha aqui na casa do irmão Mário, vem tomar um cafezinho com o irmão Mário, vamos falar das coisas de Deus, das maravilhas desse Deus, vamos orar, cafezinho, depois o chá, chazinho de joelho, vamos orar, vamos falar das maravilhas de Deus, vocês vierem num dia de culto, vamos congregar na minha comum, que é a Irmandade que tem prazer em receber visita, o nosso cooperador é muito amoroso, o Ministério em geral aqui, cooperador, cooperador de jovens, mas já com a Irmandade em geral aqui, tem prazer em receber visita, certo? Agora vamos saborear o cafezinho do irmão Mário. Deus abençoe, irmão Glória, irmã Glória, quando a irmã for retornar para o Mato Grosso, a casa de sua irmã, me avisa que eu quero fazer um desse aqui, ó, eu quero fazer um desse, pra irmã levar pra ela, tá bom? Deus abençoe a todos e fique todos com a paz de Deus, em seus lares, em seus corações e no meio de suas famílias. Irmão Mário, Jardim Luciana, município de Franco da Rocha, no estado de São Paulo.